Olá pessoal eu pousei aqui mais um frango assado aqui tem um em frente ao outro eu tô na Dom Pedro em Atibaia no sentido Atibaia né Dutra Fernão Dias tomei banho aqui eles pedem que a gente consuma alguma coisa lá da geladeira ou de salgadinho que são muito caros aí o banho é muito bem grátis só que era frio mais um banho frio mas também numa boa não sei se dá para ver aquela montanha lá atrás do caminhão branco Nossa eu li para aquilo lá ontem ao entardecer que umas crianças brincando me deu um déjà vu eu e meus déjà vu então é isso eu vou até São José dos Perdões aqui perto para ver se tem um mercado lá tá precisando comprar alguma coisinha lá banana e filtro de café vem comigo esse é o santuário pintar aqui em frente tem uma se crede eu também me tornei simpático a se crede porque a sede ela nasceu em a preferida né em Nova Petrópolis e sou amigo lá de um dos diretores irmão dele faz parte dos meus amigos de Nova Petrópolis então também se crede eu sempre lembro deles o meu amigo aqui embaixo a Dom Pedro a cidade sempre né o tempo tá no alto tá na montanha aqui a cidadezinha então aqui aqui é o centro a bela agência da se crede e domingo é dia de passear na praça e vim tomar um milkshake se é uma franquia né milkshake mix essa franquia também tem lá em iguá e é isso a cidade está aqui aqui em São Pedro aqui em São Pedro aqui Petros apóstolo apacenta as minhas ovelhas aqui ó gente da igreja mostramos aí o centro de bom Jesus dos perdões Foi ó, tinha aberto uma volta muito a inteira. E aqui ó, as margens da rodovia que vai da Dom Pedro à Piracaia, logo na entrada, tem o recanto do avião, tá em ampliação e reforma e tem umas carcaças de avião aqui na decoração, aqui já tem um ó, bar e restaurante, churrasco, carnes nobres, cordeiro, picanha, assados, tiras, angos, angos, anjos, aqui tem mais um aviãozinho ó, pra mim pelo menos chama muito atenção, tanto que eu dei a volta, porque a gente gosta de avião né, e aqui tem um aviãozinho, tá escrito Antonov, Antonov é avião russo, esse não acredito que seja um Antonov, mas mas ele tá bonitinho, vamos entrar lá, a Kombi já tá aqui estacionada, pra molecada, até pra marmanja é uma festa né, um avião aqui ó, monomotor, com asa dupla, com algumas modificações, não deixa de ser um avião, bem divertido né, pra mim, uma fusca sempre importante, um local que tem uma fusca, mais uma ponta do avião em cima decorando, vamos ver lá em cima, o que a gente tem de bem, de bom, aqui um aviãozinho, antigo hein, preservou bastante coisa, quente, nossa como é quente aqui essa lata, e tem bastante equipamento ainda da época na cabine ó, pra ter uma ideia do que é um avião, antigo hein, e ele falando Antonov, Antonov, mas até aqui também tá AN2, de repente é mesmo né, deve ser para paraquedista, porque não tem assento, tem uns local para ir preso no cinto de segurança, sentado no chão, aqui acho que era avião paraquedista, uma estrutura legal de camping, piscina, aluga, aluga para salão de festa, estou ampliando aqui a recepção, acho que uns apartamentos, interessante, recanto do avião, logo no começo da estrada de, repito né, da Dom Pedro para Piracaia, a área é gostosa, uma piscina, agora a pó do frio não tá em uso né, a piscina para criança bem pequenininha, o banheiro, salão de eventos, de festa, do que quiser fazer, é legal, como vocês sabem eu não fico em camping né, mas mostro e recomendo para quem te quiser alguma, toda a estrutura de churrasqueira, sozinho, percebe que eles estão ampliando, reformando, mais dois vestiários, aqui deve ser banho né, umas asas de avião, umas peças de avião, aqui em cima tem mais um, aqui tem um foguete, pior que parece um foguete mesmo né, quando consolidar as obras vai ficar mais legal, porque muita areia e tal, a gente vê que eles estão ampliando, então um lugar interessante, que vale a pena, foguete, esse precisa de uma restauração, bem sofrido esse, aqui pelo que eu vi é um pesqueiro, tem peixe, para quem quiser sentar aqui e pescar, me parece que tem peixe, olha lá, por aqui sai as, mais um aviãozinho, esse aviãozinho parece um bandeirante, será? tem umas plantações aqui, não sei o que é isso, não dá para identificar o que é, eu pelo menos não sei, aqui, está em reforma, olha aí o peixão pulou lá, olha lá, tem bastante peixe aí, então talvez ele explore também a, o pesquepeg, como é que é, pesquepag, nossa, deu tilt aqui, aqui o aviãozinho, recanto do avião, é um lugar legal para fazer um churrasco, passar um dia, fazer um churrasco para quem come carne, então aqui é um outro galpão novo, um aviãozinho aqui embaixo, muito legal a estrutura, tem churrasqueira, forno para pizza, forno, fogão, a lenha, pô, tem toda a estrutura aqui, muito bom, então quem quiser, procure lá no Google, recanto do avião, que deve ter algumas dicas lá, e vou encerrando, então, o vídeo aqui, recanto do avião, quem quiser, tiver interesse, joga no Google, que deve aparecer alguma coisa, meu nome é João Pedro Marquina, minha proposta é viajar, morar na Kombi Home, e mostrar os locais curiosos que a gente acha por aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, compartilhe, acione o sininho, e eu sou vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.